MULHER MELANCIA Vem rebola a todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai A velocidade sem Mais uma vez Vai Som a mulher, melancia Andressa Soares Menina, velocidade 6, é? Velocidade 6 Você segura Inclina um pouquinho, ó, o quadril Olha pra lá, tá? Mas você olha pro outro lado, a cara tá olhando agora Ele ainda não errou, né? Empina o bumbum e balança Mulherada toda pra aprender Balança, ó Agora é você Eu? Eu seguro Ó, que isso Já é uma dançarina de funk Arrasou! A melhor aluna que eu já tive É uma dançarina de funk É uma dançarina de funk É uma dançarina de funk É uma dançarina de funk